Bela Concreta, olha, é uma super loja aqui na Silva Romero, você vai encontrar moda infantojuvenil, moda feminina, moda masculina. O preço, sabe o que eu vou falar um negócio? O preço à vista, você pode dividir em três pagamentos, sem juros, tá? Sem juros nenhum, então você encontra de tudo, muita qualidade. Ó, da linha Disney, você vai encontrar muita coisa legal. E o preço é o seguinte, vamos fazer mais ainda uma promoção? Acima de 50 reais, Irene? O set direto vai vir a 5 de junho. Só em junho vai pagar? Só em junho, pode ficar despreocupada. E você compra pra família toda, quer ver? Vamos começar aqui pra bebê, olha só, macacão, PMG, né? Apenas 5,90. 5,90 cada macacão? Olha que bonito, tem várias cores pra você, 5,90. Conjunto moletom, felpado, calça, blusa, cada um você vai fazer quanto? Tá 6,90, de 2 ao 6, tá? Do 2 ao 6? Do 2 ao 6,90. Moletom felpado também. 4 ao 8, 9,90. Aqui é do 4 ao 8, 9,90. Calça é o conjunto, muito bem. Aqui é unisex? Isso, unisex, várias cores. Uma blusa super bonita, tem muitas cores pra você. PMG? Qual o preço? 15,90, gente, super barato. 15,90, dia das mães, ó, presentão. Blusa de lã, super bonita, várias estampas, apenas 19,90. 19,90, super bonito. E? Blusa de moletom também do Mickey. Ei, Mickey! E o 4, do 19,90. 19,90. E tem também outras estampas, ó. Tem muita variedade pra você, o preço é muito legal, 3 vezes, sem juros, o mesmo preço à vista. Promoção até domingo, de segunda a sexta, das 10 às 19,30. Sábado e domingo, aberto até que horas? Até as 18 horas, das 10 às 18 horas. O feriado vai funcionar? Vai funcionar, dia 21, pode vir pra cá que vai estar aberto. Praça Silvio Romero, 184, telefone? 296-8221, vem pra cá, gente. Aproveite.